Atendendo um pedido, apresento a divisão de 163 por 14. Se você quiser e puder, você pode enviar um Pix de qualquer valor para 85987265376 e contribuir com o nosso canal. Vamos lá! Nessa divisão, 163 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 14 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 14 partes iguais. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 1 que é menor que 14, então ainda não começo. Junto com mais um algarismo, formou-se 16 que é maior que 14, então começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 16 sem passar? Olhando para a tabuada, você vai observar que 2 vezes 14 passa, então eu fico com 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 14 é 14, aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 16 menos 14 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se aqui o número 23 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 23 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 2 vezes 14 passa de 23, então fico mais uma vez com o 1 no quociente. Uma vez 14 é igual a 14, eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração fácil, já que 23 menos 14 é igual a 9. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa, professor? Isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 11 e o resto é 9. Vamos anotar? O quociente inteiro é 11, aqui está, e o resto é 9. Por exemplo, se você quiser dividir 163 livros igualmente entre 14 escolas, cada escola recebe 11 livros e há uma sobra de 9 livros, porque 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 14 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 9, já que ele foi diferente de zero. Dizemos que 163 não é divisível por 14 ou de forma equivalente. Dizemos que 163 não é múltiplo de 14. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Exatamente, você vai colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, baixamos o zero. Formou-se 90 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 90 sem passar? Observe que 7 vezes 14 passa de 90. Então, o número procurado é o 6. Escreva o 6 no quociente. 6 vezes 14 é 84. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 90 menos 84 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Nós já colocamos a vírgula. Então, é só baixar o zero. Formou-se o número 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 60 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 5 vezes 14 passa. Então, ficamos com 4 no quociente. Isso mesmo. Escrevo 4 bem aqui. 4 vezes 14 é igual a 56. Aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 60 menos 56 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Desafio você a baixar o zero, fazer a perguntinha e deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu desafio você a baixar o zero, fazer a perguntinha e dizer qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 163 por 14, o quociente exato é aproximadamente 11,64. Isso mesmo. Por exemplo, se você quiser dividir 163 reais igualmente entre 14 pessoas, cada uma recebe 11,64 reais e há uma sobra de 4 centavos. 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 14 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar praticando, você está sendo desafiado a dividir 3.649 por 44 e deixar um comentário com o resultado. Eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!